A CIDADE NO BRASIL 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 Então esse foi de novo, vamos embora, vamos pra lá. Outra vez eu fui, mas eu fui trabalhando. Fui e voltei trabalhando, sim, de carteira financeira. Não, agora de quem? Aqui em Bairro vocês não tem nem onde ficar. Não, não. E aí? A estrela é o nosso telhado. A estrela é o que você diz, rapaz. Que é um telhado mais bonito que esse. Duvido que na tua casa tem um forro mais bonito que o meu. Não, não, sim, sim. É muito, não, que luta assim, né? É, mas é uma opção de vida, amigo. É uma opção de vida. É uma opção de vida, a gente gosta do que faz, a gente gosta de trabalhar com malabarismo, a gente gosta de conhecer outros lugares, outras culturas, outras pessoas, entendeu? Perfeito. E aí a bicicleta, não, tá certo, é uma opção de vida, tá certo? É uma opção de vida, porque na verdade, assim, ó, eu tenho três semestres, dois semestres de administração, entendeu? Eu estudei, trabalhei, só que a arte e a cultura de rua é... E onde é que você estudou lá em Porto Alegre? Eu estudei em Porto Alegre, estudei um pouco em Pelotas, me criei em Pelotas, na verdade. É? Eu nasci em Pelotas, me criei em Pelotas, estudei em Novo Pel, depois terminei um pouco, até o segundo ano eu estudei em Pelotas, depois vim em Porto Alegre, terminei terceiro ano, aí passei na Ubra, em Canoa, assim. Ah. Aí passei na Ubra em Canoa. E a tua família aceita a sua vida, o que que elas falam, eles falam? A família me entende, graças a Deus, eu me entendo. Certo. Porque o dinheirinho das minhas filhas nunca faltou. Certo. Pode faltar pra mim, pode eu não ter um... Ah, você manda dinheiro pra elas? Lógico, lógico. Manda quanto por mês pra elas? Depende do mês aí, a média... Você deixa num banco? É, uma média de 300 pilas. Ah, você deixa 300 pilas. Apesar que não tá... Mas se tu tá vagando o Brasil, numa bicicleta, e... Vendo na rua, e você ainda manda 300 reais pra elas. É, sem fila de dano. Ou você vai num banco, você deposita num banco, na conta dela, na mãe delas. Por semana, por dia, conforme eu ganho, né? A gente, às vezes, tem arroz e feijão puro. Mas a minha filha, a filha dele, eu ganho um dinheirinho dela, com certeza. Com certeza. Ah, ele também tem filhas? Tem, tem. O teu parceiro? Tem um e-tubarão, tem outra, em Porto Alegre. Ah, tá. O barão, Santa Catarina, ali é a terra onde ele se criou, na verdade. Miguel, você é de tubarão? Opa, o cachorro não morre, né? Não, não, pode chegar... Miguel, Miguel, você tem quantos filhos? Eu tenho três. E você manda a pensão pra eles? Ah, às vezes, sim. Ah, sim. Quanto é que você manda pra eles, quando tem um dinheirinho extra? Ah, a gente manda sempre aquilo que pode, pra ajudar a família em casa. Pra ajudar a família em casa. Conforme melhora, conforme melhora... Por dia, por dia, tu pode tirar quanto aqui por dia? Ah, por dia dá o que dá um... É que nem o Felipe, é improvável, depende. Só coisa, colega. Tá com as feridas no olho e... É o que mais tudo o que? Tem vez fogo. Às vezes a gente trabalha com fogo. Ah, foi fogo? Um caiu e bateu no rosto dele. Ah, bateu. Mas já botassem algum remédio, alguma coisa? Água do mar. 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 É o mesmo remédio que a gente encontrou. E um santo remédio. Isso. É aquele que é bom. Opa. Calma. Tá bom, pessoal. Obrigado pela entrevista. Pô. Tudo de bom. Obrigado.